Esse é o Momento Tec, novo programa do ShopTiming, que eu, Felipe Bondi, apresento dicas de tecnologia que muitas vezes a gente nem sabe, mas estão aqui, na palma das nossas mãos. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu repito bastante aqui, tempo. Uma das melhores coisas que a tecnologia nos proporciona é a economia e o melhor uso do nosso tempo. Antigamente, uma das principais empresas do mundo de Correios era a Pony Express. Ela tinha esse nome porque seu principal meio para levar uma carta do ponto A ao ponto B era os cavalos. E se você quisesse enviar uma mensagem para um parente, tipo seu primo, que saísse da cidade de St. Joseph, onde era a sede da empresa, até Sacramento, que era o ponto mais longe de entrega, a pessoa iria demorar 10 dias para receber a sua informação. Aqui no Brasil, as cartas eram enviadas por linhas marítimas ou férreas, o que demorava um pouquinho menos. Hoje em dia, com poucos toques, você pode avisar para o teu parente lá em Sacramento que o time de vocês fez um gol no tempo de um toque. Vocês viram como é simples? Agora, o que eu aposto que vocês não notaram foi como eu acessei rápido o meu aplicativo de mensagem. Eu vou jogar uma luz na nossa conversa. Hoje, os aparelhos Motorola vêm com uma série de funções inteligentes, rápidas e de fácil manuseio. As moto-ações. Com duas mexidas assim como eu fiz agora, eu ligo e desligo a lanterna do meu celular. Se eu quero tirar uma foto, é só fazer o seguinte gesto. Simples. Outra coisa muito comum, pelo menos comigo, é precisar usar o celular com uma mão, com um deslizar de dedo, eu acesso a tela reduzida e faço tudo com o dedo. E não é só isso. O meu celular me dá a opção de travar o toque assim que eu pego o aparelho. Ele é ótimo para quando o celular toca no meio daquela palestra e você precisa sair correndo para atender o celular e desligar ele. Ou então, se eu estiver em uma reunião muito importante, eu posso apenas colocar o meu celular assim, viradinho para baixo e está tudo certo. Você gostou das dicas? Então fica ligado porque vai rolar mais Momento Tech com dicas de tecnologia para o seu dia a dia aqui na programação do Shoptime. E aí